Sejam bem-vindos, hoje vou postar o penúltimo vídeo do campeonato de barra fixa, tá? Hoje é o vice-campeão, é isso aí hoje, hein? É o Claudio Silva, aqui de Casa Branca, São Paulo. O cara é um monstro nas flexões, tem 45 anos de idade, gigante nas barra fixas e nas flexões. Vou deixar o link do canal dele, vou deixar na descrição do vídeo para vocês dar uma força para ele lá, tá? Se inscrever no canal dele, assistir os vídeos dele, dá um joinha no vídeo dele. E aí pessoal, se Deus quiser, o próximo campeonato vai ser de paralela, tá? Já vamos treinando aí, ó, fazer o campeonato de paralela, premiação vai ser umas medalhas bem invocadas que eu vou mandar fazer. Certo? Vamos ouvir o vídeo do Claudio aí, ó. Tchau. O cara mandou bem, forte pra caramba, os movimentos tudo certinho, bem feito aí. Claudio, que agradeço o coração por participar do campeonato aí, você tá sempre participando de todos que eu faço, né? Agradeço o coração mesmo, Deus abençoe a você aí e todos os participantes. E se Deus quiser amanhã o vídeo do campeão, hein?